Assim ó, assim ó, ó, eu já ganhei tambor na tomate, bicho, eu ganhei 100, na verdade eu ganhei, ponto, 22, eu tenho 22 sonhos, né papai? E também, eu ganhei um monte de treino, sabe qual é? Um monte de treino que você fez, um monte de treino que você fez, e quantas vezes você já jogou esse campeonato? 100 vezes, 100 vezes você jogou esse campeonato, na verdade eu só dei 22, ah, 22 vezes você jogou o campeonato, e quantos anos você tinha quando você jogou? 22, tinha 22 anos quando você jogou o campeonato, e também eu só dei 22, mais de 100, mais de 100 ou 22, não entendi, é mais de 100, mais de 100 vezes você jogou o campeonato, e ganhou todas? Aham, nossa, você é muito bom, eu ganhei, eu dei um trabalhão, dei um trabalhão pra ganhar tudo, eu dei um trabalhão, até me jurei todos, Até se sujou todo? Até se sujou todo? Aham, tinha lama De lama De lama? Aham, por aí tinha lama aí Ah, tinha lama no campeonato? Aham Ah, entendi Até me botou lama pra ser mais difícil Pra ser mais difícil, tem jeito Muito legal Mas meu vacinho me sujei de mão, mas eu consegui, eu me limpei também Ah, isso não importa, tá bom, manda um beijo Beijo Tchau Tchau